Música Primeiramente a feira existe para tentar aproximar os alunos com a realidade empresarial, ou seja, a gente busca trazer empresas relacionadas aos cursos que tem aqui dentro da Exalc para que os alunos consigam conhecer sobre os programas de estágio, programas de treino e ficar mais por dentro do mercado. Entre patrocinadores e expositores temos 16 empresas, a expectativa é que atingirem entre 800 e 1.000 alunos. Música Por diversos anos, já por muitos anos eu sou membro do conselho de orientação. E o que ocorre é o seguinte, a Exalc Junior Consultoria, ela é uma empresa que desenvolve o empreendedorismo, são empreendedores, hoje pessoas que vão atuar em startups e tal. E o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, essa feira que eles promovem todo ano, tem um custo elevado de contato, de coisas, mas é um bom desenvolvimento inclusive para habilidade, essas habilidades de aproximação, habilidades de desenvolver no sentido de comunicação, no sentido de, enfim, mas inúmeras habilidades. E outra coisa que é importante é o contato que eles acabam tendo com as empresas, que no final vão ser até facilitadoras no futuro de abertura de mercado de trabalho para eles. A estratégia que nós usamos, por exemplo, eu sou professor no primeiro semestre da engenharia agronômica. E geralmente nós anunciamos a participação em feira. O aluno pode dizer, mas professor, eu estou ainda começando. Eu falo, não interessa. O importante é vocês participarem em feiras para ver o que está acontecendo, principalmente em termos de inovação. E outra coisa, eu falo para eles, vocês vão ter contato com inúmeros RHs das empresas. Quem pode dizer se no futuro você não estará diante dessa pessoa no processo? Então é uma coisa extremamente válida, extremamente útil e tem impressão extremamente agregadora para eles também em termos de conhecimento e de que cada empresa realiza. A Exalco de Júnior Consultoria tem como objetivo um Brasil mais ético e empreendedor. Por meio dos nossos projetos de consultoria, a gente tenta levar o conhecimento que a gente tem lá dentro da universidade para os nossos clientes, para a realidade do mercado. E hoje, os nossos membros são de todos os anos da graduação. Então, desde o primeiro ano até o último ano, a gente tem pessoas adentrando, tentando realmente transformar essa realidade do Brasil, principalmente no setor do agronegócio. E no caso, são só alunos da agronomia ou é aberto para aluno de qualquer curso? Legal. A nossa empresa Júnior são todos os alunos do campus da Exalc. Então, nós temos sete cursos e dentro desses sete cursos nós temos algum representante dentro da empresa Júnior. Júnior ISA. Más Júnior